No começo com o Pai vivia Em todo esplendor celestial Mas trocou a honra e glória E transformou a história Com amor entrega-se igual Meu Rei, Tu és a estrela Que brilha mais que a luz do som E aquece o meu viver A minha vida Te entrego Recebe todo o meu amor Meu Rei Agora e sempre reinarás Em glória Tens o poder sobre tudo, enfim Vitória garantida O inimigo está vencido E Tu és Senhor, o Rei dos Reis Ah, meu Rei, Tu és a estrela Que brilha mais que a luz do som Que aquece o meu viver A minha vida Te entrego Recebe todo o meu amor Meu Rei Meu Rei, Tu és a estrela Que brilha mais que a luz do som Que aquece o meu amor Que aquece o meu viver A minha vida Te entrego Recebe todo o meu amor Recebe todo o meu amor Meu Rei Meu Rei Meu Rei Meu Rei Tu és a estrela Que brilha mais que a luz do som Que aquece o meu viver A minha vida Te entrego Recebe todo o meu amor Recebe todo o meu amor Meu Rei